A gente tá num parque? Tamo, tamo sim. E mais legal que esse aqui tem uma pista de cooper pra gente correr. Correr? Mas eu não posso correr. É, segura na minha mão, vem. Preciso te falar Te encontrar De qualquer jeito Pra sentar E conversar Eu tenho medo. Que medo, Anitta? Você tem que sentir o vento no seu rosto, o prazer de correr, a confiança. Confiança? Confia em mim, vai. Me dá a mão e vamos. Preparada? Um, dois, três e... Na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Te encontrar no sonho lindo Eu te amo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso de...